Os hábitos que protegem contra a demência mesmo quando há histórico familiar Escolher um estilo de vida mais saudável pode diminuir o risco de demência, mesmo entre pessoas com histórico familiar desse tipo de doença. Uma pesquisa apresentada em uma conferência em Armar Ead, a Soja Chong, revelou uma lista de seis bons hábitos capazes de colaborar com a saúde do cérebro. Ter um parente de primeiro grau como pai ou irmão com demência é um fator relevante. Para ter ideia, a diferença no risco de desenvolver a doença é de 75% em relação a quem não possui o histórico familiar. Também entraram em jogo questões como idade, sexo, raça, a lei de presença de hipertensão, colesterol alto, diabetes do tipo 2 e depressão. O risco aumenta com o envelhecimento. Ele é de 2% entre 60 e 75 anos e chega a 30% depois dos 85. As mulheres têm uma tendência de sofrer mal de Alzheimer e os homens de demência vascular, explica Alexandre Busser, geriatra e coordenador do serviço de gerontologia do Hospital Silvio-Livanês em São Paulo. No nosso país, a vascularidade é um aspecto muito importante e abaixo do quadro de 4 anos de estudo, o perigo aumenta completamente. O estudo. O estudo. Durante 4 anos, 302.239 homens e mulheres de 50 a 73 anos tentaram seguir os seguintes hábitos. Apostar em uma dieta com mais frutas e vegetais e menos carne processada e grão refinado, praticar 50 minutos de exercício físico por semana de moderado a vigoroso, beber com parcimônia, não fumar, dormir de 6 a 9 horas por dia. Manter o IMC, índice de massa corporal, abaixo dos 30. Oito anos depois, os participantes com hábitos de demência familiar que incorporaram pelo menos três desses comportamentos tiveram uma redução de 25% a 35% na probabilidade de desenvolver a doença, em comparação aos que seguiram dois ou menos hábitos saudáveis. No geral, colocar em prática três dessas medidas diminui o risco de 30% mesmo quando os indivíduos têm histórico familiar somado a outros fatores de risco. Para a autora do trabalho Angelique Berlentine, da Iowa State University, dos Estados Unidos, os dados apontam que padrão alimentar, atividades físicas e tabagismo afetam o risco geral de demência entre pessoas que têm ou não relação genética com a doença, e isso abre espaço para a prevenção do dia a dia. Um detalhe, para que o exercício físico tenha alguma ação no cérebro, é fundamental que ele seja pelo menos moderado. Não importa a modalidade, caminhada, corrida, bicicleta e nutração, é preciso que ocorra um aumento na frequência cardíaca e que a pessoa sinta o corpo suar, explica Buse. A recomendação é que a população se esforce para seguir ao menos três hábitos, mas que a mudança seja feita de forma gradual. Os pesquisadores alertam ainda que o estudo não prova que o estilo de vida pode causar ou prevenir a demência, apenas evidencia que os hábitos e os riscos de doença estão associados. São evidências importantes de que uma rotina saudável pode ter impactos positivos na saúde do cérebro, reforça Michel L. King, presidente da America Red Association.